E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um pack de jutsus de Madara, do fantástico Madara. Esse jutsu aqui foi postado pelo Ivikyo Tanaka, que é o Ivan Rodrigues, o canal dele se chama Ivan, aliás, se chama Ivikyo Tanaka. Vou fazer a demonstração aqui para vocês, são, deixa eu ver aqui, 6 jutsus, aliás, 5 jutsus e um golpe aí de combo aí, vamos falar 6 jutsus logo. Eu adicionei aí um skin seletor aí, para vocês poderem estar utilizando o skin do Madara, que vem junto com esse pack de jutsus, para facilitar. Então escrevam a palavra Madara, vou escrever aqui ó, Madara, para aparecer o Madara aí ó, do Edo Tensei. Está muito bacana, muito legal, skin ó, textura, tudo. Se quiser voltar para o CJ de novo, vocês se agachem ó, fiquem agachados e apertem CJ, escrevam aí ó, CJ, olha aí. E ele volta ao normal, tá? Se quiser voltar para o Madara, só escrever Madara, Madara. Aí volta ao normal. Sempre que quiser voltar para o CJ, fique agachado assim ó, tá? Para não dar nenhum erro. Igual o... 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 O Jutsu Katun lá de... Combinado que eu postei anteriormente a este lá com Sasuke e Itachi. Então beleza ó, vou demonstrar aqui. O primeiro... Poder dele aqui que eu vou demonstrar é o... É um combo. É uma espécie de combo combinado com... Com o Suzano no final, né? Então vocês escrevam aí a palavra combo. Bom, vou escrever aqui ó, combo. E olha aí, já aparece a arma de Madara. Pode guardar nas costas, né? Se tiver armas pelo corpo, aquele mod. Olha, Madara. Ou utilizar. Você pode bater normalmente. Você pode bater normalmente. Agora se você quiser fazer o combo especial. Vocês tem que atacar utilizando a tecla R. Quando você ataca com a letra R ó. Olha, é o... Meio especial. Vou acertar aqui algumas pessoas. Vai apertando a tecla R. Você pode segurar a tecla R na verdade. Ele faz tudo automático. Olha aí, ó. Isso é um jutsu. Se você segurar a tecla R por muito tempo. Ele faz um golpe final de Suzano. Vamos atacar aqui uma pessoa. Olha. Muito louco, mano. Tá muito louco, ó. Só segura a tecla R que ele vai tudo automático. Olha aí. Só segurar que ele faz tudo sozinho. Muito legal. Se não morre pelo nocutom aqui dos galhos que aparece. Ele morre pela mão do Suzano. E olha como é que ele tá morrendo, ó. Isso aqui é por causa da animação, eu acho. Porque vai vir também esta animação. Pede FP junto. Né, ó. Ó, isso aqui tá morto. Parece que tá agachado, mas tá morto aí. Vai desaparecer logo, logo. Então, vai vir essa animação aí nova, ó. Né, se eu tirar a arma, ó. Ó como é que ele bate, ó. Deixa eu sair de perto. Nem tá mostrando. Mas ele tem uns combinhos novos aí na animação. Ele tem uns combos. Eu acho que ele... Beleza, vamos continuar. O próximo Jutsu é o Mokuton Aéreo. A versão de Madara, tá. Eu postei recentemente o Mokuton Aéreo do... Do Hashirama. Só que esse aqui é diferente. Esse aqui tá muito louco, esse Mokuton Aéreo, ó. Bem diferente do Hashirama. Vocês apertem as teclas U e O juntas. Vou fazer aqui na grupo de gangue aqui. Eu vou tentar acertar ele, só. U e O. Olha só que louco. Esses efeitos estão muito bons, ó. Esses efeitos vão vir juntos também. Na pasta moda, se você substitui, se você quiser. Né, ó. Vamos... Vamos pra uma outra área aqui. Deixa eu ver. Pra lançar esse Katun aqui, que tá muito louco. Fazer aqui no grupo, aqui, ó. Aqui, ó. Letra U e O. A gente bateu no outro lado. Eita, aquele acabou entrando e foi dentro da ponte, o Kinho. A gente entrou dentro da ponte, só. Vou teletransportar aqui, ó. Charingan, mano. Pronto. Agora travou aqui o Sharingan. Vamos iniciar aqui um novo jogo. Escrever Madara pra ativar. E continuar aqui com o Katun aqui, a demonstração. Katun aéreo de Madara. Vamos ver se pega nos veículos. Letra U. Chira. Pega, ó. Veículo tá até pegando fogo. Muito louco esse Katun aí. Chira. Show de bola. Próximo. É o Katun... Gouká Mekiaku. Acho que é assim que se fala. É um Katun... Acho que é Katun Gouká Mekiaku de clones. Eu não sei a pronúncia. É mais ou menos isso aí, ó. A diferença é que nesse Katun aqui é que vão ser dois Madaras. Parecido com o Katun que eu postei anteriormente do Itachi e Sasuke junto fazendo, ó. Só que aqui é dois Madaras, ó. Vamos fazer aqui, ó. Aperte a tecla número 2. Olha aí, que bacana. Feito com dois Madaras aí, ó. Um clone de Madara fazendo o Katun. Só apertar a tecla número 2. Três Madaras, na verdade. Ó, eu confundi ainda, porque eu não tinha visto o terceiro aqui, ó. Eu só tinha visto o segundo de lado. Olha que louco, mano. Outra área aqui. Pronto, já voltou ao normal. Posso fazer o Katun de novo aqui. Esses efeitos estão muito bons. Não, o povo só fica olhando. O quarto aqui é o Mokuton Junkai Koutan. Acho que é assim a pronúncia. Mokuton Junkai Koutan. Você aperte a tecla 3. Vamos fazer aqui aparecer o Mokuton. Deixa eu ver se sumiu os efeitos. Sumiu. Só ir um pouquinho mais pra longe do local, que ele volta tudo ao normal. Aqui, ó. Mokuton Junkai Koutan. Aperte a tecla número 3. Mokuton Junkai Koutan! Olha que louco, galhos de árvores, raízes, na verdade, né? Raízes. Parece que some com os veículos. Número 3. Muito louco, mano. Deixa eu ir pra uma outra área aqui. Muito bacana aí o Jutsu. Próximo Jutsu é o Mokuton Massivo. Vamos tentar fazer aqui. Minhas árvores estão todas bugadas. Devido aos testes desses Mokutons. Vamos fazer aqui. Número 1. Exaórida. Muito louca. As árvores são gigantescas, essas árvores. Destrói tudo, ó. Explode tudo. Mokuton Massivo. Só acertar a tecla número 1. Mokuton Massivo. Mokuton Massivo. Mokuton Massivo. E pra finalizar, temos o Tengai-Sensei. Acho que é assim a pronúncia. Tengai-Sensei. O Jutsu mais louco de todos aqui também, que eu achei. Muito bacana. O que é isso aqui? Aqui você vai matar a sua vítima, hein? Esse Jutsu aqui é pra você matar uma vítima só. Então, vocês mirem na sua vítima. Vai ser o Naruto. E apertem a tecla K. De Kakashi, tá? Virou. Deixa eu... Esses veículos aqui tão bugando. Pera aí. O Miserável tá fugindo. Fugiu. Acho que agora eu consigo. Vamos ver. Segura a mira e aperte a letra K. O Susano. O Susano. Isso aqui é pra arregaçar mesmo. Não tem nem como sobreviver. Cadê os pedestres? Sumiram. Ali, ó. Vamos selecionar ali. Vamos catar aqui o Nagata aqui. O que é isso aqui? Cerca aí com as árvores. O que é isso aqui? Não sei se daqui tá muito louco aqui, ó. E é isso aí, galera. Se quiser fazer um teste aí. Acho que aqui aparece mais skins aqui, ó. Com o pack de Madara. Postado pelo Ivikyo Tanaka. Só fazer o download aí. Muito show. Muito show. Beleza, então, galera. Então, fui. Muito show. Obrigado. 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 Obrigado.